Oi pessoas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Enem Não Tira Férias 2023. Eu sou Sandra e a gente vai falar sobre redação. 15 minutinhos de conversa para deixar vocês ainda mais preparados para a prova que vai vir daqui a pouco. E como é a redação do Enem? De acordo com o próprio Enem, o que ele cobra nessa redação é um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que vai fazer com que você defenda argumentos, opiniões e explique alguma coisa. O que ele quer, o que ele cobra da gente é que a gente seja capaz de opinar sobre alguma coisa e defender uma ideia. É mais ou menos o que a gente faz, é mais ou menos o que vocês fazem quando vocês vão queixar alguém para conquistar alguma coisa. Quero só chamar atenção para uma coisa, o texto disserta e argumenta. Então ele fala sobre alguma coisa ao mesmo tempo que ele defende um ponto de vista. É muito importante que vocês fiquem atentos a esse aspecto. Vamos lá. A gente costuma dividir os temas, os assuntos da redação do Enem em quatro grandes grupos. Saúde, meio ambiente, educação e cidades. Mas eles se relacionam, eles não estão isolados. Então é interessante que a gente tenha conhecimento, tenha repertório, vou chamar de repertório, mas você pode chamar de conhecimento para construir esse texto elaborando, conectando essas ideias, certo? Vamos lá. Antes da gente falar sobre o tema propriamente dito, vamos conversar só um pouquinho, um pouquinho rapidinho mesmo, sobre o que é a estrutura do Enem. Uma redação, como tudo na vida, é dividida em três partes, começo, meio e fim. A gente chama, tecnicamente, de introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso do Enem, ele tem uma cobrança de uma estrutura própria. A introdução, que essa primeira parte é o comecinho, a apresentação das ideias de vocês, é onde você vai dissertar mais. Você apresenta o tema, que é o assunto da redação e a tese. A tese é aquela ideia que você vai defender. É o que você acha sobre o tema. No desenvolvimento, é onde você argumenta, onde você defende o que você acha. Minha ideia sobre tal assunto é essa e eu vou defender o meu ponto de vista. Nunca dizendo o meu ponto de vista, tá? E a terceira parte é a conclusão. No caso específico do Enem, ele cobra que nessa conclusão você apresente uma proposta de intervenção. Ou seja, você dê uma possibilidade de solução para o problema que está sendo apresentado na proposta de redação. Eu só quero lembrar de uma coisinha. Quando eu falo que a redação é dividida em três partes, eu não quero dizer três parágrafos. Sabe, vou até voltar. Eu não quero dizer três parágrafos. Três parágrafos é muito simplesinho. Vamos pensar em, no mínimo, quatro. Um parágrafo para a introdução, dois parágrafos para o desenvolvimento, que você apresentaria dois argumentos, e um parágrafo para a conclusão. Pensem na redação com um sanduíche. Quanto mais recheio no sanduíche, mais gostoso ele fica. Então, não façam só três parágrafos, por favor, por favor. Qual é o tema que a gente vai trabalhar hoje? Que a gente vai discutir hoje? Os impactos do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. O que seria o assunto, o tema aqui, seria a questão do racismo. Mas aí ele delimita o que ele quer. Ele não quer falar, tratar de todo o racismo. Ele quer falar especificamente do racismo estrutural. E especificamente, ele faz um recorte temporal, que é o Brasil contemporâneo. Então, é muito interessante que a gente fique atento a essas dicas, a essas palavras que estão na proposta, já, para você começar a organizar suas ideias. Você lê a proposta, puxa vida, o que eu sei sobre racismo? Tá, mas não é o que eu sei sobre racismo, é o que eu sei sobre racismo estrutural. E como é que é o racismo estrutural no Brasil hoje? Porque não é no mundo, é no Brasil hoje. Então, você leia a proposta e já fica atenta a essa, já comece a organizar suas ideias nesse sentido. Como eu falei, o texto, a redação do Enem, ele traz o que a gente chama de textos motivadores. São textos que vão lhe ajudar a entender o tema, ainda que você não tenha muito conhecimento sobre eles. Aqui, normalmente, são três textos, né? Nesse primeiro texto, o que a gente tem, eu já destaquei algumas partes, falando sobre racismo e preconceito, e ele já aponta os impactos, né? Ele já aponta, os impactos são as consequências, ele já aponta as consequências do racismo estrutural no Brasil. Que consequência é essa? A maioria dos índices de analfabetismo e desemprego e a menor renda mensal, via de regra, já com as coisas estatísticas, está dentro desse grupo de pessoas marginalizadas, de pessoas negras pardas. E aí, ele aponta como possível solução, e a gente já pode pensar lá na proposta de intervenção, ele aponta como possível solução a adoção de políticas públicas afirmativas, para resolver ou minimizar, possivelmente minimizar, as questões relacionadas a essa população, essa parte da sociedade que é excluída e marginalizada. Porque esses poderes atuariam no sentido de minimizar, uma vez que o texto defende aqui, que a atuação individual, a consciência individual, não seria suficiente para resolver o problema do racismo estrutural no nosso país. Outra coisa que eu quero destacar no texto, que é interessante, ó, vocês viram que eu marquei, é interessante que vocês marquem no texto também o que a informação pode ser usada na escrita de vocês. Não que vocês copiem o texto, não copiem o texto. O que vocês podem fazer é usar essas ideias. E aqui ele define um pouco o que retoma a ideia de racismo estrutural como uma coisa sistêmica, faz parte da sociedade, está relacionada a uma estrutura de poder. A qual a gente está acostumada e não questiona. Vamos ao segundo texto. No segundo texto a gente tem um texto não verbal, é um texto verbal, um texto misto, verbal e não verbal, uma charge, e aí o policial branco para um homem negro, um fusca, né, nenhum preconceito contra isso, e te parei, te parei, porque você parece um ladrão. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Racismo é coisa da sua cabeça. A tirinha é carregada de preconceito, o fato dele ter parado o rapaz do carro e ter dito que ele parece um ladrão, sem haver uma justificativa para isso, a não ser o racismo estrutural, que faz com que a gente associe, ou com que algumas pessoas associem, pessoas negras a pessoas com menos confiabilidade, já é uma denotação de racismo estrutural. Então é um elemento que você pode usar na construção da sua argumentação. Vamos ao terceiro texto. Estou sendo rapidinha, tá? O terceiro texto é um gráfico, outro texto misto, certo? E aqui a gente tem negros e pardos morreram 4,7 vezes mais do que brancos. O grupo representa 72% das mortes pela polícia no Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. E aí o gráfico apresenta, e vocês podem usar os dados do gráfico, o gráfico apresenta a quantidade de pessoas negras, pardas e negras, a gente vai incluindo um grande grupo, que foram mortas no Rio de Janeiro especificamente pela polícia. Ah, mas assim, a redação do Enem não é nacional? Ele não está pedindo o retrato do Brasil, da contemporaneidade brasileira? Eu posso usar dados do Rio de Janeiro? Pode, você está pegando o recorte do país. Então, é tranquilo fazer isso. A partir da leitura dos textos motivadores, esses três que a gente viu juntos, leu não, viu juntos, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, ou seja, de toda a sua educação básica, rediz um texto dissertativo argumentativo. Vocês livram, né? Dissertar é falar sobre alguma coisa, no caso a gente vai falar sobre racismo estrutural, e argumentar é defender sua ideia, ou seja, a sua opinião sobre o racismo estrutural. O tema, os impactos do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. E aí você vai apresentar uma proposta de intervenção que tem que respeitar os direitos humanos. Vamos tentar organizar as nossas ideias, organizar o nosso texto agora. Os impactos do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira coisa, você pegou a sua redação, você pegou a sua prova do Enem, você leu o seu tema, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual é o foco. No caso aqui, o foco é o racismo estrutural. Vocês concordam, né? E aí depois você vai definir um ponto de vista sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o racismo estrutural? Ele é um problema sistêmico? Ele é um problema que faz parte da sociedade atual? Ele é um problema que está ligado a questões de economia? Ele é um problema que está ligado à própria construção do nosso país? Uma vez que pessoas vieram escravizadas de outro continente para trabalharem aqui, e essas pessoas não tinham valor como pessoa civil, você vai escolher qual é o ponto de vista, qual é a tese que você vai defender. Como é que eu começo o texto? Como é que eu faço esse meu primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, onde você vai colocar o tema e a tese? Você pode usar estratégias diferentes. Você pode narrar, dar exemplos, fazer uma ilusão histórica, definir ou citar alguém. Vamos for partes. Primeira coisa, você poderia fazer uma narração. Então, você pode contar a história de algum filme, de algum livro, de alguma série, de algum jogo, que tem uma situação de racismo estrutural. Seria uma forma de começar, e aí já garante o seu repertório sociocultural, se você está conectando o seu conhecimento com o tema da sua redação. Outra forma de começar, seria dando o exemplo de uma situação, vocês poderiam citar o caso do Vini, um tema como esse agora, de racismo estrutural, seria dar um exemplo de uma situação em que acontece esse racismo estrutural, uma situação atual. Você pode fazer uma alusão histórica. O que é a alusão histórica? É você retomar alguma coisa do passado. Então, a gente poderia falar do processo de colonização do nosso país, que trouxe pessoas escravizadas, escravizou pessoas, trazendo essas pessoas de outro continente para trabalharem aqui, e tendo um menor valor civil do que as pessoas que moravam aqui, do que os europeus que vieram para cá. A gente pode também definir, começar definindo o que é racismo estrutural, então, dando o conceito de racismo estrutural. Ou fazendo uma citação, que eu acho muito chique, você pode citar alguém, Viviane Muzé, o Silvio de Almeida, que é o nosso ministro, você pode citar Nelson Mandela, inúmeras possibilidades, ou música, trechos de música, é muito massa isso, é que façam conexão com esse tema, com racismo estrutural. Seriam possibilidades de começar. Você introduz o assunto, mas aí você já tem imediatamente que dizer o que você acha, qual é a tese que você vai defender sobre esse assunto. Isso é muito importante que nessa sua primeira parte tenha um assunto, um tema, e a sua opinião, a sua tese sobre esse assunto, o seu ponto de vista. Uma vez terminada a nossa introdução, vamos ao desenvolvimento. como é que você desenvolve as suas ideias, como é que no desenvolvimento você defende o seu ponto de vista que foi apresentado na introdução. Sugestão, no seu parágrafo, no seu parágrafo de desenvolvimento, você coloca um tópico frasal, que é uma frase onde você sintetiza uma ideia, sintetiza a sua argumentação, para poder desenvolver depois. você vai argumentar, usando argumentos diferentes, argumentos de exemplo, argumentos de autoridade, argumentos de comparação, argumentos de dado histórico, usando, fundamentando a opinião que você tem, o ponto de vista, estou chamando de opinião, mas é o ponto de vista ou tese, que você tem sobre a proposta de redação, sobre o que você está defendendo aqui. E você usa fontes, você legitima, você legitima o seu texto, a sua argumentação, usando fontes, ou um repertório sociocultural, que diga que, aquilo que você está apresentando, como defesa do seu ponto de vista, não é, não são fontes criadas da sua cabeça, que tem uma lógica, tem uma organização, tem um critério, para você, você se baseia em alguém, para defender as suas ideias, certo? Vamos começar agora, a proposta de intervenção, o último parágrafo, onde você vai encerrar, o seu texto vale 200 pontos, proposta de intervenção, vale 200 pontos, é importante que ela seja feita, bem direitinho. Quais são os elementos, que você vai colocar, nessa proposta de intervenção? Quem vai fazer o que, como e para que? E você vai detalhar, um desses elementos. Quem vai fazer, é o agente. Fui para frente, não, fui para trás. Quem vai fazer, é o agente, o agente é a pessoa que realiza a ação, vamos pensar, que lá no texto motivador 1, ele já falava, sobre políticas públicas, sobre a importância, de políticas afirmativas, para minimizar, a questão, desse racismo estrutural, que inclusive, é o tema, do ano letivo, do governo do estado, da SEDUC, do governo do estado do Ceará, o letramento racial. Vamos lá, então, o agente deveria, poderia ser o ministério da educação, poderia ser o ministério, dos direitos humanos, através dos seus órgãos, a ação, desenvolver políticas públicas, ou talvez, já existem políticas públicas, nesse sentido, popularizar essas políticas, no sentido, que elas sejam acessíveis a todo, inclusive, sendo o tema de ano letivo, como é aqui para a gente. Como é que isso seria feito? através de podcasts, de palestras, de aulas, de formação de professores, de formação de lideranças estudantis, de grêmios, pensem como é que alguma coisa, pode ser realizada, de fato, para que essa ação aconteça. O que é que a gente está querendo? Minimizar, a gente está falando dos impactos, do racismo estrutural, a gente quer minimizar, esses impactos. O que é que poderia ser feito, nesse sentido? Pensa na sua experiência, para construir esse modo, esse meio que seria realizado. E a finalidade ou efeito? A finalidade ou efeito, sempre vai ser a retomada, da proposta de redação, para resolver os problemas, o impacto do racismo estrutural, no Brasil contemporâneo. Inclusive, você pode basicamente copiar isso. O que é o detalhamento? É o detalhamento, é o detalhamento, de qualquer um desses elementos. Então, quando eu falo no agente, o governo federal, através do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Educação, isso já é um detalhamento. Quando eu falo que a ação poderia ser popularizar políticas públicas, e eu vou descrever essas políticas públicas, isso já é um detalhamento. Quando eu falo em realizar essas ações, em palestras, formações de professores, cursos para grêmios, lideranças de sala, agentes jovens, e digo como é que isso seria realizado na escola, isso já é um detalhamento. Então, o detalhamento é você descrever como essas ações, ou quem vai realizar, ou qual é o agente que vai realizar. Eu coloquei aqui algumas sugestões de filmes, e aí vocês devem ter inúmeros outros, tá? Mas eu coloquei algumas sugestões de filmes, que vocês podem assistir, caso, carre alguma coisa relacionada a racismo estrutural. Oi, pessoas! Estamos aqui de volta para falar de outro tema de redação, que é a importância da educação financeira nas escolas brasileiras no século XXI. Que tema áspero, né? Lembra dos outros temas, o outro tema que a gente tratou juntos, que era a questão do racismo estrutural, que eu escolhi de propósito um tema que fosse mais acessível, e um outro que fosse mais agreste, né? Mais áspero. Porque, às vezes, o Enem surpreende a gente colocando uns temas, assim, que a gente não está tão acostumado. Então, dá um sustinho. Vocês lembram que, na outra aula, a gente comentou que o Enem sempre vai trazer o que a gente chama de textos motivadores? Então, aqui também tem. Se o tema for... Você olhar a prova de adação e o tema for muito doloroso, pensa assim, vai ter texto motivador para me motivar a fazer uma prova ok. Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos ao texto motivador. Vocês lembram que, na aula passada, a gente falou que a redação do Enem sempre vai trazer textos motivadores. E que, esses textos motivadores podem fundamentar a escrita de vocês. Vocês lembram também que a gente conversou sobre o fato que você poderia começar a sua redação conceituando o tema, conceituando o assunto da redação, definindo o que é. Aqui, como esse tema greche não tão simpático na educação financeira, o texto já traz um conceito de educação financeira. Eu destaquei algumas coisas que são interessantes que eu sugiro que vocês visquem quando vocês forem fazer a redação, grifem as informações que são relevantes. Primeiro, ele fala que a educação financeira é um conceito ignorado pela maioria dos brasileiros e que o Brasil está na 74ª posição dos países economicamente mais pobres. Esse texto é de 2021. O texto diz ainda que 52% dos brasileiros não conseguem se planejar a longo prazo, estabelecer metas de longo prazo e que isso tem a ver com dois elementos, disciplina e educação. E aí, o texto desconsidera o fato que a gente é um país, embora ele tenha dito que a gente tem um alto índice de pobreza, ele desconsidera que nem todo mundo consegue se planejar sem ferir gravemente o seu orçamento. E aí, ele vai mais além. Ele coloca o fato de que as pessoas que são economicamente, que tem mais educação financeira, normalmente são mais informadas e esclarecidas. Esse é um fato. Pessoas, normalmente, que tem mais escolaridade, tem melhor poder aquisitivo, podem ser, podem, tem a possibilidade de fazer algum planejamento financeiro. Tem a possibilidade, não que necessariamente consigam fazer. O segundo texto da proposta traz o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que é um evento que acontece anualmente, inclusive agora em 2023, foi em maio. Aqui no estado do Ceará especificamente, não sei se só a gente, mas no Ceará seguramente, algumas escolas têm eletivas de educação financeira. Então, vocês poderiam colocar isso como repertório dentro da produção da defesa da argumentação de vocês. O terceiro texto motivador, texto misto, um gráfico, traz a proporção de famílias endividadas no Brasil. E aí, a gente consegue perceber, vocês podem usar para argumentar, um aumento do endividamento das famílias. E a gente pode relacionar isso a um fato histórico que aconteceu agora, que foi a pandemia. Você tem um aumento do endividamento das famílias. Vocês podem fazer essa relação entre a informação matemática que você pega no gráfico e o seu conhecimento de mundo, que na verdade é o que o Enem pede da gente, que a gente consiga relacionar nosso repertório, nosso conhecimento, nossa bagagem cultural e defender um ponto de vista. O texto 4, o quarto texto motivador, traz um infográfico que traz dados que vocês podem usar na produção textual de vocês, na construção da redação de vocês. Vocês podem, eu quero retomar isso, gente. Vocês devem, podem e devem usar as informações que estão no texto motivadores. Vocês não podem copiar as informações, mas aqui são dados matemáticos, então vocês podem usar, fiquem à vontade. Inclusive, as informações textuais, vocês podem fazer recortes, adaptando a linguagem ou então citando textualmente, colocando dentro de aspas e citando textualmente. Vamos lá tentar construir o nosso texto. A importância da educação financeira nas escolas brasileiras do século XXI. Vamos começar a construir o nosso texto. E aí vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a importância de definir o foco da nossa redação. No caso aqui, o foco do texto é educação financeira, esse recorte nas escolas brasileiras. Especificamente para a gente aqui no Ceará, algumas escolas têm a facilidade de que nas escolas da rede pública estadual a gente tem aulas de educação financeira como eletiva em algumas escolas. Certo? Mas vamos lá. Definido o foco do texto, definido qual é o assunto, o recorte, educação financeira nas escolas, eu preciso definir qual é a minha tese, o meu ponto de vista sobre esse tema. Qual é que vai ser o seu ponto de vista? Você acredita que dá para fazer educação financeira na população brasileira atualmente? você acha que é possível isso ou não? Você escolhe o recorte crítico ou não que você vai fazer e aí você escreve propriamente o seu texto usando estratégias como narração, exemplificação, alusão histórica, definido, essa é uma possibilidade muito interessante porque o texto motivador 1 traz uma definição ou citando alguém que trate desse assunto, talvez um pouquinho mais complicado. no desenvolvimento do tema a importância da educação financeira nas escolas brasileiras do século XXI, vocês lembram lá o que é o desenvolvimento? É o recheio da redação de vocês, é a argumentação de vocês. O texto dissertativo argumentativo defende no desenvolvimento um ponto de vista e aí vocês lembram do começar com o tópico frasal então eu faria assim, eu, Sandra, faria assim. a educação financeira é um tema de difícil discussão na sociedade brasileira tendo em vista as dificuldades sociais em que a gente vive e a partir daí eu desenvolverei a minha argumentação. Use argumentos diferentes, argumentos de exemplo, de autoridade, tipos diferentes de argumento para enriquecer os repertórios sociocultural, gente, se tem, e aí no caso tratando de educação financeira você literalmente pode usar qualquer filme, livro, novela, qualquer coisa porque todos, todas, todas as vivências tratam de questões financeiras também, né, e tragam essas fontes para validar o repertório sociocultural. Valide, organize as suas ideias citando fontes e aí eu vou só voltar aqui para dizer de onde é que eu tiro essas fontes, olha só, fontes tiradas do site do governo, fontes tiradas de gráficos que vão organizar as ideias de vocês, né, vão fundamentar as ideias de vocês. Por fim, para encerrar, para concluir a redação, a proposta de intervenção, de novo, vocês lembram que a gente falou que eu tenho que dizer quem vai fazer o que, vai fazer como, vai fazer para que e detalhar um desses elementos? Então, quem trataria da questão financeira no nosso país? Quem poderia gerir, organizar essas ações de cunho financeiro? De novo, a gente podia citar o Ministério da Educação através das suas secretarias, né, poderia propor um conteúdo, já existe, inclusive, no novo Enem, né, de educação, no novo Enem não, no novo Ensino Médio de educação financeira nas escolas, organizar, nos organizar para isso. A ação, o que que seria feito? O que que poderia acontecer? Às vezes parece repetitivo motivação, gente, mas é o que pode ser feito, né, aulas, formações, de novo Grêmio, os educadores, é, agentes jovens, organizar a comunidade escolar no sentido de desenvolver a educação financeira dentro da comunidade escolar, isso resvalaria, isso sairia para a sociedade como um todo, pensa na escola como um microcosmo da sociedade. como é que isso seria feito, né, através de qual o meio que isso seria realizado, ações dentro da escola, ações de formações, ações de divulgação pública, publicizando esse conceito de educação financeira, que é inclusive um conceito que a gente nem costuma debater, porque parece tão fora da nossa realidade discutir educação financeira quando grande parte da população brasileira vive em condição muito economicamente fragilizada, discutir educação financeira parece superfluo. E, finalmente, para quê? Vamos voltar, para validar da subsídio da importância a educação financeira nas escolas brasileiras no século XXI, construindo assim uma sociedade em que o povo brasileiro consiga organizar suas finanças e garantir uma melhor qualidade de vida. E, finalmente, eu quero desejar uma excelente prova do Enem para vocês. Aproveitem esse mês de julho para estudar um pouquinho mais. A prova está bem aí. E aí, pensem que vocês vão ter muito, muito tempo para aproveitar a faculdade e muitas outras férias para aproveitar ainda mais. Se divirtam, estudem e se comprometam. Então, galerinha, professor Pedro Henrique aqui. Estou trazendo para vocês a oportunidade de a gente escrever agora, de produzir agora as nossas redações, certo? Então, vocês tiveram as duas aulas com a professora Sandra. Tivemos aí dois temas bem interessantes. E agora, a gente vai fazer o sorteio do tema que vocês vão poder escrever, certo? Agora, um detalhe. Pedro, como é que a gente vai fazer essa redação? Como é que a gente vai postar? Como é que a gente vai ter a redação corrigida? Bem simples, gente. Vocês vão lá no aluno online de vocês. Se que vocês logarem, fazerem o login tudo bonitinho, que do lado direito da tela vai aparecer os parceiros. E lá vocês vão ver um cardzinho com o nome Enemix. Enemix é uma plataforma feita pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Seduc, para poder oferecer para vocês subsídios, materiais, vídeos, aulas e também um sistema de correção. Então, foi lá no aluno online, fez login, viu o cardzinho Enemix, clica lá. Vocês vão para uma plataforma em que vocês vão poder carregar a foto da redação de vocês. Lá vai ter o tema, certo? que a gente vai sortear já já. E também vai ter a folhinha de redação para vocês imprimirem, escreverem lá bem bonitinho, tá? Depois que vocês terminarem de escrever, lembrem, gente, caneta preta. Aluno que vai fazer o Enem não pode nem pensar em redação de outra cor. Canetinha preta linda lá. Escreveu a redação na folhinha, tira uma foto bem nítida, mais nítida do que vocês conseguirem, certo? E carrega lá na plataforma. Tem a opçãozinha de carregar arquivo. Faz o upload, envia, e alguns dias depois, vocês vão receber a redação de vocês já com os comentários, com as correções, tudo bem bonitinho, certo? Então, só reforça no caminho. Aluno Online, NMX e carrega a foto, tudo bem? Então, não esqueçam que esse vai ser o caminho para vocês postarem as redações que vocês vão fazer, certo? Pois vamos lá para sortear o nosso tema. Gente, seguinte, nessa caixinha, vou até mostrar aqui para vocês, vocês verem como é bem direitinho. Temos aqui tema 1, certo? E tema 2, certo? Então, a gente vai agora sortear qual vai ser o tema que vocês vão fazer a redação de vocês, certo? Então, o tema escolhido foi o tema 1, aqui bem bonitinho para não ter perigo de vocês errarem, tema 1. Então, foi o primeiro tema dado nessa aula, tá? Deixa eu ver se tem aqui o arquivo, vamos ver. Pronto, esse aqui é o tema que vocês vão fazer, certo? Os impactos do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. Então, vocês podem rever a aula, anotar algumas coisas importantes e depois elaborar a redação de vocês, certo? Então, é isso. Continuem sim da nossa programação. Ainda temos mais uma aula de redação dia 21, não esqueçam. Estou esperando vocês. Tchau, tchau e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí